Dona Cícera da Conceição, de 49 anos, vive um drama. Ela tem uma filha de 14 anos de idade, fruto de um relacionamento com um ex-companeiro. O problema é que agora ele questiona a paternidade da adolescente e desde então não paga a pensão alimentícia. A advogada lá pediu o exame do DNA, ele disse, não, não quer essa não, porque ela é minha filha. E agora de um mês pra cá que ele veio achar que não era filha dele. Ele não quer mais pagar não, porque ele paga de seis em seis meses, de dez em dez meses, quando eu vou lá conversar com a juíza. O caso de Dona Cícera entra nas estatísticas de solicitações de investigação de paternidade no Piauí. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou o relatório de 2014. Os dados mostram que através do programa Justiça Itinerante foram realizados 286 exames conveniados de DNA. Além do auxílio, em 720 reconhecimentos de paternidade. A defensora pública da família, Patrícia Monte, fala do perfil dos casos. Nós temos dois momentos. Primeiro, muitas das crianças nascem de relações esporádicas entre o pai e a mãe. Então são relações que não têm um envolvimento afetivo anterior. O outro caso são alguns relacionamentos que já têm uma constância, pessoas que convivem em união estável por dois, três, quatro, cinco, seis anos. E os relacionamentos chegam ao fim e durante esse relacionamento muitas vezes a mulher já está grávida. Os custos dos casos de investigação de filiação também são arcados pela defensoria. Esse exame feito pela defensoria pública é completamente gratuito para o assistido.